O que é o Sindicato Rural? O conselho da APA, o conselho do Mosaico Motequeira. E aí conhece pessoas como a Zezé e a Helena. A gente vai se envolvendo cada vez mais, aprendendo e acaba já... Não é ser o comitê de bacias, não é isso. E aí acabamos caindo aqui num fórum desse. Eu venho para tentar trazer a visão nossa do produtor rural, como a gente pode contribuir dentro do que a Simone me passou. Eu até queria agradecer o convite e tal. E dizer que a minha palestra vai durar dois minutos, porque a Helena e a Consuelo já falaram tudo o que eu ia falar. Inclusive, eu usei como base uma palestra do Devanir, que é lá da Ana, que é o mestre nessa parte de programa de produtor rural, para pagamento de serviços ambientais. E algumas coisas até vai repetir o que a Consuelo falou. Bom, eu também não tinha... Eu não consegui falar, eu estou com duas atividades grandes. Uma é a legalização do produto água artesanal, do queijo, e outra é o programa de erradicação da terra fitosa no país. Eu acabei não tendo muito tempo, conversei muito pouco com a Simone, então eu não tinha ideia mais ou menos do que... Qual o público que tinha aqui. Então eu tentei preparar alguma coisa, mas eu acho que falar o que... A importância da água é desnecessária aqui para vocês. Esse quadro eu copiei lá no Devanir, como vários, eu achei muito interessante, porque 89% dos nossos recursos hídricos estão onde a população tem apenas 13%, e onde tem a maior parte da população é onde a gente tem menos recursos hídricos. Então, nós temos que trabalhar mesmo esse item. A parte de precipitação nas áreas rurais... Deixa eu já abaixar tudo. Esse também é essa projeção que eu gosto desse slide, eu gosto muito, que ele mostra principalmente que a maior responsabilidade hoje, e onde a gente tem uma resposta muito rápida, é na área rural, principalmente por causa do que se é... Vai para a área subterrânea, se você comparar com a cidade, isso se a cidade for redonda, se realmente tiver esboa, se tiver galeria pluvial, geralmente, às vezes, é tudo junto e se perde tudo, né? Então, a responsabilidade mesmo, onde a gente tem uma rápida resposta, é se a gente trabalhar bem a área rural. A responsabilidade nossa, então, seja a conservação do solo e a proteção das APTs. Eu trago um termo, Helena, eu gosto muito de usar o solo cansado, eu acho que antes do solo degradado, principalmente na nossa região, lá no Vale do Paraíba, você tem muito solo cansado, que vem do café, vem da pecuária, e às vezes você generaliza tudo como degradado, você pode até espantar um pouco de investidor de fora, né? Então, e o solo cansado, às vezes, com uma simples correção de macalada, uma simples correção de calcada, você já recupera esse solo e passa a ter uma boa utilidade. Então, como conservação de solos, você tem as barraginhas, os terraços, como a Consuelo falou, as práticas conservacionistas, que são as técnicas para a gente tentar minimizar os impactos, e com isso, quando você minimiza o impacto erosivo, você aumenta a infiltração de água no solo, que é o que a gente quer. Então, você tem aí os efeitos da erosão, os assoreamentos sobre cursos de água, reservatórios, e eu trouxe aqui, são quatro, cinco imagens, de uma área ali no município de Lorena, bem na divisa entre Lorena e Guaratinguetá, que foi recuperada pela Cátia, através desse programa Integra São Paulo. A gente tem vários programas, do mesmo jeito desse programa de pagamento de serviços ambientais da ANA, você tem o Integra São Paulo, você tem o Microbacias, que eu acho que o ano que vem vai chamar Agroclima São Paulo, alguma coisa vai ser, o Microbacias 3, que ele tem muita verba, muito dinheiro para ser utilizado nessas recuperações, que melhoram a produtividade da propriedade rural. Então, era uma área que ela era assim, ela era assim, e com a intervenção sobre os técnicos da Cátia, principalmente do Marcos Martinelli, ela acabou transformando em uma área desse jeito assim. Ela, né, era uma área que estava, aí foi feita a recuperação, foi feita a adubação, calagem, e formaram uma pastagem própria para a pecuária lenteira. Então, foi feito todo um trabalho com a máquina e tal, foi feito os terraços, a bacia, né, para a captação de água, e uma área que era desse jeito assim, logo depois de arrumada, ela, em seis meses, se tornou uma área assim. Então, né, isso aí, além de você trazer o ganho para a natureza, você traz o ganho para o produtor, como a Consuelo falou, que eu acho, Consuelo, que o grande lance é esse, não só dar dinheiro, ou às vezes nem dar dinheiro para o produtor, mas sim essa compensação para ele, esse pagamento poderia ser em forma de assistência técnica, em forma de, sabe, de material para que ele faça a divisão dos piquetes, coxo d'água para o animal não ir no rio beber água, não ir na APP, sabe, acho que isso aí talvez traria um ganho, fazer com que ele melhore para ele produzir e ganhar dinheiro do que ele receber, ficar esperando no final do ano para receber aquele dinheiro, sabe. Hoje, até alguns produtores, se eu falar isso num plenário onde só tem produtores, eu não vou gostar muito, mas essa é a visão que a gente tem já trabalhando, acompanhando aí algum tempo, né. Eu acompanho bastante lá em Guatinguetá e tenho tido a oportunidade de assistir várias palestras do Paulinho, lá de extrema do Paulo, que é fantástico, o programa de extrema, como ela citou, que é exemplo para ser seguida e por vários municípios. Bom, então aí também para a gente melhorar essa parte, você tem barragem subterrânea, recuperação de áreas degradadas com barragens de pedras, plantação de tubérculos para recuperar o solo, cordões de pedras em contorno, mais barragens de pedra para melhorar a infiltração de água, barragens sucessivas. E essas barragens, você pega essa área aí, então quanto mais barragens você tiver, mais infiltração de água você vai ter, principalmente num relevo desse aí, que é onde a água ia bater, e principalmente nesse tipo de vegetação, essa água ia bater e ia escorrer, não ia ter infiltração nenhuma. Então, são técnicas usadas que melhoram, que a gente acredita que melhora muito a infiltração no solo. Uma barraginha pronta, coletando água de chuva, várias barragens numa área. Aí já você vem com terraços, que na linguagem nossa aí no campo, a gente fala de curva de língua, curva em língua. Isso aí é nas áreas onde são de agriculturas, no oeste de São Paulo, ou várias regiões de Minas, é muito comum. No Vale do Paraíba não é muito comum isso, no lugar de pecuária, o pessoal não... E isso aí, para o tipo de relevo nosso no Vale do Paraíba, já que a gente assistiu bastante o vale, aqui é meio... Eu não conheço a bacia aqui, mas é bem semelhante ao do Vale do Paraíba, a topografia, né? Então, se o pessoal de pecuária começasse a trabalhar... É isso que a gente fala no pagamento de serviços ambientais. Às vezes o cara recebeu dinheiro lá no final do ano, ele poderia receber uma parcela pequena e receber isso em horas de máquina com o supervisionado por assistência técnica para se fazer isso e ter uma melhoria e com isso ele ter uma produtividade melhor, mais leite por hectare ou mais carne por hectare ou mais grãos, sei lá o que, que ele for produzir. Esse também já é um tipo de terraço, como segura a água, principalmente na época de chuva. E aí tem as outras práticas conservacionistas. Essa parte aqui seria a formação de terraço. Esse aqui, muito provavelmente, é uma agricultura de plantio direto onde não houve trabalho do solo. Você vê aqui embaixo nessa parte que é a quantidade de matéria orgânica no solo. Isso tudo não mexe. Tem um lado negativo, que até está em pauta hoje aí, a discussão, no plantio direto, você acaba usando um pouco mais de herbicida, não só os agrotóxicos, defensivos ou pesticidas, será o nome que a gente pode adotar, mas você acaba usando herbicida que para se fazer essa cama de matéria orgânica que a gente chama, você acaba usando um herbicida, o famoso randap ou qualquer glifosato para poder matar. Em compensação, você não ara, não passa grade, não remove esse solo, dependendo. O que a Zezé até comentou agora, a gente tinha comentado ali, integrações entre lavouras, pecuárias e florestas, no caso, na nossa região, mais seria pecuária e floresta ou um tipo de água, sistema água florestal, com frutas e tal. Então, isso aqui, eu acho que é o futuro da pecuária, no centro-oeste, está se vendo muito hoje. Aqui é uma recuperação de uma área que provavelmente viraria isso aqui, tem de virar isso. aqui, que é o sonho nosso todo, das APPs protegidas, seja 30 metros, eu acho que o Código Florestal errou muito em delimitar por tamanho da propriedade, eu acho que deveria ter chegado, em vez de 30 metros, numa, cinco no outro, poderia ser 20 metros para todo mundo, independente, eu acho que foi um absurdo isso, bom, enfim, vamos sempre conviver com isso. E aqui foi o que a Consuelo falou, isso aqui, na verdade, não é um sistema de produção, isso aqui é um sistema extrativista, esse sim é um sistema de produção, aqui, você tem uma infiltração do solo maior, então, esse modelo que hoje é comum no Vale do Paraíba, é bem comum nessas regiões tradicionais, esse pessoal ficou descapitalizado e não consegue hoje, seja por herança, como comentaram, pela Consuelo, ou ele descapitalizou mesmo a produção de leite e a qualidade é muito baixa, é aqui que entra o que a Helena comentou, que a gente tem participado, junto com a Zezé, e com a Helena, desde o começo, será que uma área dessa que não é muito mais interessante esse produtor ser estimulado a reformar esse passo e se formar com madeira para suprir esse novo mercado, ele mudar a atividade dele, do que ele reformar isso aqui tudo, comprar gado de novo, um gado que realmente tem a raça, que vai ter um desenvolvimento e não esse tipo aqui, e esse sistema, o Helena, que a Zezé até provocou ali você agora, se a gente não pode chegar ao ponto de que o projeto nasce, em vez de recuperar só ATPs e reserva legal, por que não incentivar nesse tipo de agricultura de baixo carbono, que a integração, de repente, alguém que pode ter que fazer um TAP de plantar árvore, poderia ser investido numa integração de pecuária e floresta, alguém que disponibiliza de uma área, a gente estaria tendo um ganho também. Plantio direto, integração, lavou-teu na rua, pecuária, são vários exemplos aqui, e aí já para as casas, para as residências rurais, você tem aí as fossas céticas desenvolvidas pela Embrapa, que o SENAR, que é um serviço de aprendizado rural, que é parceria com a Federação da Agricultura aqui no Estado de São Paulo, ele tem cursos para isso aí, todo o sindicato rural de cada município, alguns municípios são a prefeitura, eles vêm, fazem um demonstrativo, dá para você instalar, não acabei passando aqui para perguntar, desculpa, dá para você instalar uma em cada propriedade ou até duas para o município, quer dizer, é um começo que pode virar uma unidade demonstrativa, esse sistema funciona bem para casas, até quatro, cinco moradores na casa, porém tem algumas particularidades, precisa também mudar o conceito, nesse sistema não pode-se usar nada, desinfetante colorado, nada, então a pessoa tem que trabalhar com desinfetante e usar citronela talvez para cachieira, e toda uma metodologia que o Senar explica bem, os estruturas explicam bem, a parte de agrotóxico, eu não sou louco de provocar uma discussão aqui, eu vou apanhar aqui do agrotóxico, eu não sou louco de tocar, mas eu coloquei isso aqui, eu acho que isso aqui está com os dias contados, isso aqui acaba muito vizinho pagando a conta, isso aqui no agronegócio eu acho que há tendência, até por questões econômicas, nem tanto que o produtor se conscientizou, mas por questões econômicas, isso tem de estar sendo cada vez mais diminuído, diminuído até parte de tecnologias, hoje você, com drone, você sobrevoa, identifica a área com leitura ótica, só sai o já concentrado, enfim, mas com certeza é questões econômicas, mas para mim, esse dia até conversei com a Zezé, o maior problema está aqui, são os pequenos produtores que não são treinados, não são capacitados para usar isso, eles usam isso, eles não sabem manusear, é normal você ver o cara fumando com uma mão e segurando o cigarro com uma mão e mexendo a bombinha ali com a mão esquerda, ele não, é difícil qual usa todo esse aparato aqui de proteção no rosto, no nariz, a dental, roupa, a maioria não usa nada e o pior, ele não tem noção nenhuma da carência desse produto, de quantos dias precisavam e algumas medidas que são tomadas pelo governo, por exemplo, agora exigiu o receituado a controlar, não controla nada, os grandes comércios contrataram o agrônomo, o agrônomo está lá para emitir receita e não controla nada, qualquer produtor chega lá com uma folhinha com uma mancha marrom e já sai com três litros de agrotóxico e usa lá. Bom, e por fim, você tem aí a parte da agricultura natural, biodinâmica, orgânica, que tudo isso leva a uma estiração e eu trouxe como solução, eu não sabia que a consueira ia falar, eu trouxe que o pagamento dos serviços ambientais seria assim, o que dá mais impacto e o que teria uma resposta muito rápida para o meio ambiente para isso aí. Mas isso aí a consueira já falou, inclusive, você pode ver aqui que eu trouxe o exemplo da ANA mesmo, que lá na nossa região a gente tem o CEIBAR, Comitê de Bacias, que tem parceria com a ANA, disponibiliza dinheiro, todos os comitês do Paraíba do Sul, lá tem 18 milhões e uma coisa, consueira, só queria reforçar, as prefeituras têm que estar engajadas nisso, os secretários municipais têm que entender a importância porque senão não sai, sabe? A gente vê lá, agora a Timberta funciona bem, a prefeitura também, o Deufi Moreira e o Teinandu está começando, eu não sabia, até tem uma projeção que eu trouxe aí, quando eu tomei o SUS, eu falei, nossa, vai ter alguém da ANA lá e eu preparei o material todo que já vai ser apresentado, Nazaré tem um programa de pagamentos pela ANA, tem um aqui que tem a cidade, você está atualizado, provavelmente, você tem Nazaré Paulista ali, tem um... Oi, o Pinoto aqui... Aham, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, vai ter alguém da ANA lá e eu preparei o material... Bom, só para terminar, esse aqui que eu acho interessante, viu, o Consueiro, pegando as suas projeções, o tipo, aonde que dá para a gente trabalhar sem precisar dar dinheiro para o produtor assim, sem acostumar e ficar esperando o dinheirinho no final do ano. Conservação de solo, proteção das nascentes, sistema de ar rural, só para encerrar, lá na água, na Mantiqueta, nós acabamos de encerrar o plano de manejo da água e a gente chegou à conclusão para os maiores perigos hoje no MME, chamamos de parcelamento de solo e estrada rural feita de qualquer jeito. Esses são os grandes perigos hoje, nem tanto fogo, nem tanto coisa, sabe? Bom, acho que era isso, né? Ainda bem que a Helena e a Consueiro adiantou, você não ia dar tempo. Obrigado.